Olá, meninas e meninos! Tudo bem, gente? Hoje venho com um vídeo super legal, onde eu vou mostrar pra vocês os meus favoritos do mês, o que eu tô usando, o que eu tô gostando mais, tem coisas que eu recebi, tem coisas que eu comprei. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, vem comigo! Bom, pessoal, então vamos lá começar. Tem coisa de maquiagem, de cabelo, sapato, roupa, tudo que vocês gostam de ver. Então vamos começar por roupas. O que eu tenho de favorito esse mês, gente? Apenas duas coisinhas de roupas favoritas, tá? Não tem muita coisa. Primeiro é esse casaquinho preto aqui, que eu tenho já bastante foto com ele. Ele é um casaco longo. Ele não é totalmente longo, ele passa do bumbum, tá? Ele é um pouco grandinho. Vou deixar a foto aqui pra vocês poderem ver. Eu gosto muito desse casaco, gente, porque ele não é nem tão grosso e nem tão leve. Ele é de linho, um linhozinho assim. Eu comprei ele na H&M, quando a gente foi pra Europa e eu trouxe ele. Eu gosto que ele tem esse corte aqui, ó, sabe? Então, assim, ele esquenta, mas não é aquela coisa de, ó, tá muito quente. Sabe? Então, assim, pra esses dias que tá em torno de 15 graus, 18 graus, ele é um casaquinho que suporta super bem e deixa, assim, um climinha bacana. Você não precisa nem tirar e nem colocar mais casaco por cima. Então, meu favorito deste mês. Tenho usado muito, muito, muito. Segunda coisa de roupa é essa saia jeans aqui, ó, que eu tô gostando bastante também. Já tenho fotos. Olha, ela é uma saia midi. Uma saia longa, midi, que ela tem botões aqui na frente. E essa aqui eu comprei na Renner, se eu não me engano. É da Renner. Ela é daquela Blue Steel da Renner, sabe? Eu tenho gostado muito, muito dessa saia, porque ela dá um clima diferente, assim. Então, você pode usar ela com sapatilha, você pode estar usando com salto, que dá um outro charme. De sapato, gente, tenho gostado muito dessa sapatilha aqui, que eu já mostrei pra vocês. Eu comprei lá no salão, onde eu trabalho. Uma das minhas chefinhas vendem. Vendem. Ela vende. Então, eu comprei com ela. Eu paguei em torno de R$55,00 na sapatilha. E eu tenho gostado muito, gente. Tanto é que ela já tá até sujinha, eu tenho que lavar. Ela é bem macia, ela é dessa marca Ibis. Ela é bem macia, super confortável, não machuca meu pé. Então, é uma das minhas favoritas do mês. Outro favorito do mês é esse chinelinho, gente. Eu vou confessar pra vocês, eu sou uma pessoa que não curto muito chinelo. Então, assim, eu não tinha chinelo. Eu tinha só duas rasteirinhas, pra vocês verem como que eu não gosto muito. Eu tenho duas rasteirinhas. E resolvi comprar um chinelinho, né? Pra eu deixar no carro, pra sempre que eu precisar, eu tá usando ele. Então, eu comprei esse aqui na Marisa. Ele é da Ipanema. E eu achei super bonitinho esse negócio meio praia, assim. Um climinha meio diferente. Meu tamanho é 37. E ele tem sido um dos favoritos. Tô gostando muito, muito dele. Por que que eu não gosto muito de chinelo? Primeiro, porque deixa o calcanhar à vista, que é uma coisa que eu não curto muito. E segundo, gente, que isso aqui, ó, que tem no meio, machuca o meu pé. Por isso que eu não curto muito rasteirinha e não curto muito chinelo. Só que esse aqui, por incrível que pareça, nos primeiros dias doeu. Deu uma machucadinha. Mas agora já não tá mais doendo. Então, tô gostando bastante dele. Tô usando praticamente todos os dias. Quem sabe a pessoa aqui não consegue usar chinelo a partir de agora, né? Tô gostando muito, muito, muito. Já tem uns meses que eu tô usando ele. Tanto é que já tá no final. Esse filtro solar da La Roche, Pusier. Eu gosto muito, gente. E esse aqui eu peguei numa promoção. Eu sempre uso filtro solar porque eu sou muito branquinha. E esse aqui eu consegui numa promoção. Ele vem com água termal da La Roche mesmo. Então, assim, ele é super fininho, deixa a pele macia. Ele não deixa aquela coisa grudenta, sabe? Aquela coisa meio esquisita. Então, por isso que eu tô gostando muito dele. Outra coisão de corpo agora. Aquele ali foi facial, agora de corpo. Eu tô gostando, gente, desse creme aqui da Dove. A minha pele, como eu sempre falo pra vocês, é uma pele bem seca. Então, meu amor, trouxe esse creminho aqui pra gente poder testar. E eu tô gostando muito. Ele é a Dove Go Fresh. Dove, por favor, me mande coisas, tá? Eu gosto muito de testar coisinhas de vocês. É Dove Go Fresh. Esse aqui é o perfume de Romain e Verbena. E eu tô gostando bastante, gente. Ele é pra pele normal, porque meu marido tem pele normal. Mas tem funcionado muito comigo. E o cheirinho dele é muito bom. É um cheiro meio de morango, não sei dizer. De frutas vermelhas. Tenho gostado bastante. Agora, de cabelo, gente. Meu preferido do mês tem sido esse fixador da Joico. Porque meu cabelo, ele é super oleoso. Então, assim, quando ele tá naquele jeito que não dá mais pra usar, o que eu faço? Prendo. E como minha franja tá curtinha, ela fica caindo. Então, eu passo bastante fixador aqui. E ele fixa. Ele fica bem certinho. Então, eu tenho gostado muito. Sem contar o cheiro disso aqui. É maravilhoso. Eu quero muito agradecer ao World Comics, que nos deu esse fixador da Joico lá na Beauty Fair. Outra coisa de cabelo que eu tenho gostado demais, gente, é esse mais liso da Evoque. Então, toda vez que eu vou secar meu cabelo, meu cabelo já é liso, tá, gente? Eu não faço escova nele. Eu apenas passo esse mais liso da Evoque, que ele é um fluido térmico, termoativo. Ele faz com que o liso fique intenso, sem química nenhuma. É da Evoque. Então, o que eu faço? Dou uma borrifada. O cheiro também é maravilhoso. Eu sou louca por cheiro nessas coisas. Se tem um cheiro bom, já me conquista. Então, eu espirro no cabelo, só bato o secador assim, pro cabelo poder ficar um pouquinho mais lisinho. Dois perfuminhos que eu tenho amado, que eu tenho usado muito, muito, muito. Primeiro é o Amor, Amor, da Cacharel. Esse aqui é o de 38ml. Ó, ele é bem pequenininho. Esse eu trouxe do Paraguai. Quem não viu, vou deixar o vídeo aqui em cima, tá? Onde eu mostro. Gente, eu sou fissurada por esse perfume. Eu gosto muito, 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 muito. Ó, pode ver que ele já desceu bastante. Então, eu tenho gostado muito dele. E no meu aniversário, gente, eu ganhei esse aqui, que é o Avon Petit. O Atitude. E ele é pequenininho também. Ele tem 25ml. E o cheirinho dele é muito gostosinho. É um cheirinho, assim, de uva. Não sei dizer do que que ele é. Mas ele é uma colôniazinha, tá? Esse aqui é perfume mesmo. E esse aqui é só uma colôniazinha que você passa pro cheirinho ficar, assim, gostosinho. Que é essa Max Argola. Olha o tamanzão dessa argola, gente. Eu tenho gostado demais dessa argola. Tô usando muito, muito, muito mesmo. E eu paguei super baratinho. Não lembro o nome da loja, mas eu sei que foi bem baratinha ela, tá? Eu acho que foi R$7. Foi no shopping em Minas, daqui. E pra finalizar, maquiagem. Gente, então vamos lá. Pele de maquiagem. Eu tenho gostado muito. Isso é pra vida inteira, que eu sempre uso ele. O pozinho da Studio Fix. O meu é o N5 da Studio Fix. Amo de paixão. O meu também já tá da metade pro final. Tenho amado também esse aqui. Esse blush, que é o Harmony, da MAC. Tenho usado muito, muito, muito. Inclusive, eu tô com ele hoje. E também tenho gostado muito desse corretivo, que é o Naked Skin da Ruby Rose. Não estou com ele hoje, tá? Estou com outro. Mas eu tenho gostado bastante pro dia a dia, que ele faz uma camuflagem média. Não é uma camuflagem tão alta, tá? É uma camuflagem média. Olhos. Tenho usado pra caramba. Isso aqui é o que eu uso todo santo dia. Que é a sombrinha Cinnabar, da Mary Kay. Essa minha aqui chega tá no final e tá uma sujeirinha nela. Uso também, bastantão. E pra fechar, dois batons que eu estou amando. O primeiro é esse aqui. Os dois são Ruby Rose, tá? Eu tô gostando bastante. O primeiro é esse aqui, que é o 167 Matte da Ruby Rose. Que ele é um tonzinho, assim, natural, sabe? Um tom de pele. Gente, tô usando muito, porque a durabilidade desses batons são impressionantes. Por isso que eu tenho gostado bastante. E o outro, esse aqui, que ele é um batom duplo. É o 51. E esse aqui, só que eu uso só essa partezinha, tá? O embala mesmo. Essa parte de baixo aqui, não curto tanto. Então, eu uso mais a partezinha da bala. Tá bom, gente? Então, é isso. Esses são os meus favoritos do mês. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, já aproveita. Clica aí no gostei. Compartilha favoritos de nossos vídeos. Se você é a primeira vez que tá vindo aqui no canal, aproveita, se inscreva aqui embaixo. Adicione o sininho pra você tá recebendo sempre as novidades. Certo? Então, é isso. Beijos pra vocês. Até a próxima. E tchau!